Olá, que tal atrair passarinhos para o jardim? Seja um grande espaço, um grande jardim, como também uma varanda com algumas plantas. É possível ter a delicadeza dessas aves, como também sua alegria, seu canto e colorido. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Os passarinhos, além de trazer mais vida para o jardim, também ajudam a controlar as pragas, principalmente as lagartas. E é importante proporcionar ambientes agradáveis para eles, como às vezes uma sombra de um arbusto ou de uma árvore. Também como colocar comedouros, bebedouros para eles poderem se alimentar e hidratarem. Até mesmo para eles poderem fazer seus ninhos. Existem muitas plantas que atraem os passarinhos naturalmente, como são as plantas que possuem as flores com néctar. Tenho aqui o calistemo. E esse meu calistemo vive cheio de pássaros, de todas as cores. As inflorescências desta planta parece uma espiga ou uma escova de garrafa, como é o nome popular dessa espécie. E ela atrai muitos pássaros, como os lindos beija-flores. É muito importante ir alternando as espécies por causa da época da floração. Por exemplo, aqui a gente tem o cipó de São João, que floresce exatamente nas estações mais frias, quando a maioria das plantas com néctar não estão floridas. Assim, a gente vai ter um cardápio bem rico para oferecer para os pássaros. Existem plantas arbustivas, como os camarões, por exemplo, que também atraem muitos pássaros. Tem tanto o camarão amarelo quanto o camarão vermelho. As bractas são coloridas, porém as flores são tubulares brancas, com muito néctar dentro. E eles florescem ao longo do ano, principalmente essa variedade mais avermelhada. A variedade amarelada, ela chega a florescer na época mais quente do ano, principalmente primavera-verão. Enfim, existem muitas espécies que podem atrair os pássaros com suas flores. As bromélias, por exemplo, florescem à meia sombra e são ótimas opções para aquelas pessoas que não têm local muito ensolarado para cultivar outras plantas. Além de oferecer flores, é interessante também oferecer frutas, como as diversas frutíferas que a gente pode ter no quintal ou em vasos. A jabuticabeira é uma campeã para a gente cultivar. Além de oferecer sombra, até mesmo abrigo para os pássaros, quando ela frutifica, é muito visitada por esses animais. Existem outras espécies também, como o caso da pitanga. Além de muito decorativa, os passarinhos adoram essa frutinha. Agora vamos ver algumas opções de comedouros que a gente pode pendurar nas varandas, terraços e até mesmo de pendurar em árvores nos jardins. Existem esses que são de um coxinho só, esse aqui é feito de bambu, que dá para colocar muita sementinha ou até mesmo frutinhas. E também comedouros de dois andares, você pode pôr um tipo de alimento em cada um deles. Olha só que interessante, eu achei um desse aqui num jardim de pendurado numa árvore e está cheio de rolinha lá em cima, comendo. Tentei não chegar muito perto para não dispersar os passarinhos. Quando de pendurar um comedouro desse, é importante colocar em um local seguro, principalmente nos nossos animais domésticos. Os meus aqui em casa, coloquei numa área que meus cachorros não vão. Encontrei esse modelo também feito de metal, que tem uma base bem larga e lembra bem uma casinha. E esse daqui que são feitos de madeira, olha que interessante, tem como se fosse uma portinha e a gente tem como colocar alimento lá em cima e lá embaixo. E fui vendo cada casinha decorativa que a gente pode encontrar. É muito decorativo, é muito bonito trazer isso para o jardim. E os passarinhos, se a gente colocar alimento, tiver paciência, eles vêm visitar. Uma dica muito importante quando a gente colocar um comedouro desse, é sempre limpar, fazer higiene, retirando os alimentos que eles não comerem e colocando alimentos novos. E é interessante também colocar água para eles. Em geral, essas mais decorativas e maiores, elas são mais caras do que as mais simples. E olha essa que eu achei nesse empório, gente, eu queria trazer para casa. Essa é das mais caras que eu vi. E a gente tanto pode abrir por cima no telhado, como deixar a comidinha na base. São muito fofas, muito lindinhas. Porém, se você quiser reutilizar embalagens e fazer o seu próprio comedouro e bebedouro, olha essas duas opções que eu estou fazendo. É importante larvar bem. Esse transparente, eu estou cortando a base para transformar num bebedouro. Se você tiver embalagens maiores, pode até servir como banheirinha, pois eles adoram tomar banho. Nessa outra embalagem, vou fazer cortes para dar acesso aos pássaros e usar a base para ser o comedouro. Vou colocar um fio na tampa para poder de pendurar. Vou apoiar o bebedouro na base de um vaso, colocar sementinhas de pássaros para esse comedouro e vamos aguardar os passarinhos visitar. Nem sempre é de imediato e às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Um pouco depois que eu coloquei, a gente começa a perceber que na base do vaso já tem passarinhos bebendo água. Olha que interessante. Coloquei mais de um recipiente na base de vasos e eles estão adorando se hidratar. Nessa minha área, eu tenho vários vasos com plantas frutíferas e outras plantas floríferas também. E a gente já percebe que tem passarinho visitando esse comedouro novo que eu tenho aqui. Olha que gostoso. Difícil foi gravar, pois sempre que eu aproximava, eles saíam voando assustados. Eu já tinha feito um comedouro antigo feito da embalagem de arco-chocolatado e eles adoram visitar esse aqui também. E esse eu fixei no canto da parede. Olha lá, olha que delícia, gente. Apreciar essa vida no jardim. Além de sementinhas nos comedouros, a gente pode colocar também frutas. Eles adoram banana, laranja, mamão e até mesmo abacate. Eu tenho esse suporte aqui que é tipo uma florzinha de pedra que eu apoguei na minha moreira, pois a essa época ela não está com fruta. Além desses comedouros, eu também coloquei casinhas, pois eu acho lindas e muito decorativas. E eu fiquei bem de longe só observando para ver a atividade dos pássaros. Eles já estão acostumando e vêm visitar os novos comedouros várias vezes por dia. Percebe? Tem movimento lá dentro da casinha maior. Enfim, poder ter passarinhos em nossos jardins é um privilégio. Apesar deles comerem, às vezes, mudinhas que estão brotando, principalmente das hortaliças, as frutinhas que estão nos pés e fazer aquela sujeira onde eles ficam. Mas os benefícios são bem maiores. E aí, gostou do vídeo? Se inspirou para fazer comedouros, bebedouros, para poder atrair esses animais para o seu jardim? Então curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Agora, vamos ficar em silêncio para ouvir mais passarinhos. E aí, gostou do vídeo?